Olá alunos, hoje nós veremos o restante das orações coordenadas. No outro vídeo nós fizemos uma síntese do que seria oração, período e frase. Então frase é um enunciado que pode ser nominal ou verbal desde o momento que o locutor entenda uma mensagem é uma frase. Oração é quando há um verbo de ação, é um enunciado composto por um verbo de ação ou mais e período é o conjunto desses enunciados com verbos de ação. Então se há apenas um período com uma oração, ele é um período simples. Se são dois ou mais períodos com duas ou mais orações, eles são períodos compostos, certo? E agora a gente vai entender o que é oração coordenada. Então eu já entendi que oração é uma frase, é um enunciado que tem um verbo de ação como algo regente, como algo importante dentro dessa frase, dessa oração, certo? Então se eu tenho duas orações, elas se interligam dentro de um período. E elas podem se interligar sintaticamente, ela sendo um sujeito da outra, o predicado da outra, o objeto da outra, ou ela pode apenas se ligar por um sentido que rege as duas. Então vamos pensar o seguinte, oração coordenada assindética. Sindeto significa conjunção.